Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Erick Patricio, sou da OneLight Brasil e vamos para mais um vídeo. Trago um ótimo produto para eventos de pequeno e grande porte, o Mini Movie BI, com 6 LEDs de 15W. Produzindo vários efeitos nas tradicionais cores vermelho, verde, azul e branco, podendo ser usado no modo automático, slave ou DMX, com a variação de 11 a 14 canais. Com 6 LEDs 4 em 1 de 15W, possuindo uma vida útil de 50 mil horas. Tendo uma alimentação bivolt com um consumo máximo de 90W e um ótimo resfriamento com um cooler de baixo ruído, podendo ser usado em boados, recepções e tantos outros eventos de pequeno e grande porte. Tendo um ótimo produto para eventos de pequeno e grande porte. Nos acompanhe pelas redes sociais, nosso Instagram OneLight Brasil e acesse nosso site OneLightBrasil.com.br Até a próxima e fique atento para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.